E a gente vai começar a falar sobre o que está acontecendo. Não terminou a reunião, então segue atualizadíssima a nossa tarja. Vou aqui direto. Neste momento está reunido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do PSB em São Paulo, Márcio França, pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo. Qual é o debate? É a eleição aqui. A expectativa de Luiz Inácio Lula da Silva é a de que Márcio França deixe hoje ali a sua sala de reuniões convencido de que Fernando Haddad é de fato o melhor nome para unificar a esquerda em São Paulo. Fernando Haddad é o pré-candidato de Lula para o governo de São Paulo, Márcio França é o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo. Márcio França, lá atrás, traçando aqui um histórico para vocês, quando começa a nascer essa história, essa articulação de Alckmin em serviço de Lula por meio do PSB, Márcio França e Haddad trabalham juntos. E lá atrás, o conflito, digamos assim, de candidatura já havia sido colocado pelo candidato do PT. Haddad disse, olha, mas eu quero ser candidato a governador. O Lula acha que é importante ter um candidato a governador do PT, é o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo. E Márcio França teria sinalizado, segundo petistas lá atrás, que se chegasse agora com Haddad na dianteira das pesquisas, ele toparia ser candidato ao Senado. Isso muda. E aí, às 15 horas de hoje, Lula chamou. A gente contou para vocês aqui no CNN 360 há dias que Lula chamaria. Márcio França chamou e hoje foi o dia. Márcio França desembarcou para a reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pontualmente às 15 horas. Então, portanto, nesse momento, caminhamos para duas horas de reunião e fonte que acompanha garante que a conversa persiste. Márcio França desembarcou lá com as roupas e as armas de Jorge por um papo pouco ameno. Zero, meus amigos. Zero. Quem está indo conversar com o ex-presidente Lula é também um profissional da política. Bom, o cara ajudou a parir o ex-governador-geral do Alckmin em vice do Lula. Então, daí você já sabe que não tem gente, não tem menino nessa conversa, né? Separando os meninos dos homens. O que ele me disse mais cedo, quando eu perguntei como é que seria a conversa, ele disse, não, estou indo, olha essa, estou indo para entregar o convite para o Lula participar do grande encontro em Paraty em comemoração do centenário do nascimento do Ariano Suassuna, esse escritor que é um ícone da cultura não só do Nordeste, mas do Brasil como um todo. Qual é o nome do festival? Cem anos dos muitos arianos, Ariano Suassuna, né? É ali perto do Corpus Christi, vai haver toda uma ideia, uma encenação com uma das obras mais famosas de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Então, aquele julgamento de João Grilo, né? João Grilo morre, vai até Nossa Senhora e ali tem uma cena maravilhosa no filme. Então, vai chamar quem para participar dessa encenação? Gilberto Kassab, presidente do PSD, Guilherme Boulos, do PSOL, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, Tabata Amaral, que é uma deputada do PSB, que é contra a aliança com Lula, João Campos, que resiste. Então, ele oferece para Lula ainda uma oportunidade de aparecer nesse mega palanque, lembrando que uma das preocupações de Lula com a aliança do PSB é uma aliança que espelha essa mega construção em torno dele. Vai ser uma super festa e é com esse convite para amaciar o papo que Márcio França chega para conversar com Lula. Vai servir? Não, porque do outro lado também só tem profissional, né? Só tem profissional. E Lula já avisou, vai até o último minuto, até a última instância de sua força e é a força nada desprezível de quem tem 40% nas pesquisas nacionais com o Fernando Haddad. Quero ouvir um pouco o Yuri Pitta sobre esse assunto. Oi, Dani. Boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem nos acompanha no 360 e trazer um pouquinho de informação do campo do PT que apoia a candidatura de Fernando Haddad aqui em São Paulo. Que há uma expectativa de fato de que Lula entrando em cena conseguiria demover Márcio França da sua candidatura e a expectativa é de que não haveria uma espécie de prêmio de consolação, digamos assim. A vice, por exemplo, de Fernando Haddad estaria descartada, não teria nenhum interesse de Márcio França em ocupar essa posição, até porque ele já foi vice de Geraldo Alckmin, foi eleito junto com Geraldo Alckmin, vice-governador aqui em São Paulo. A grande questão é quando é o timing para que isso se resolva. E havia uma expectativa de que tão logo passe o carnaval nos primeiros dias de março, pelo menos essa é a expectativa que eu ouvi de algumas pessoas do PT daqui de São Paulo, de que haveria essa definição e poderia ser trabalhada. Talvez haja um pouco de otimismo nisso, pode ser que Márcio França ainda queira ouvir um pouco mais, você falou dessa movimentação toda com esse centenário, que vai ser sensacional, de fato, queria eu estar convidado também para ver uma homenagem ao centenário do autor de Alto da Compadecida, que é uma das peças mais sensacionais da literatura brasileira. E aí